Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra 11 policiais militares presos durante a Operação Alcateia em novembro de 2015. Eles são acusados de pertencer a um grupo de extermínio. As investigações apontam para a participação deles em pelo menos 24 mortes na capital. Eles também tinham acesso ao aparato estadual de segurança, como armamentos, veículos e munições que eram usados para a prática criminosa. E nesse domingo, o ato contra o governo Dilma reuniu milhares de manifestantes na Praia da Ponta Negra, zona oeste da capital. Muitos manifestantes decidiram ir à Praia da Ponta Negra em Carriata. Carros, motos e até bicicletas seguiram até o ponto de encontro. Por aqui, as cores verde e amarelo predominavam. Para muitos, símbolo da democracia. O motociclista todo também se sente prejudicado com isso e reuniu todo mundo para vir à Ponta Negra para manifestar contra a Dilma, contra o PT. Mas teve muito pichuleco do ex-presidente Lula. Trouxeram para a gente em São Paulo. Esse é um momento que o Brasil está vendo que não aguento mais esse governo que está toda hora manipulando as pessoas, está controlando e a gente precisa desse diferencial. Olha só esse aqui, de dois metros. E acredite, tem alguém aí dentro. Vale a pena se vestir assim, se fantasiar por essa causa hoje? Vale tudo na luta contra a corrupção. Teve gente de cara pintada juntos pelo Brasil. A cada hino nacional tocado, mais forte era o grito de protesto. De amor e de esperança, terra desce. O povo veio à Ponta Negra hoje para manifestar. Os principais motivos foram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula, mas alguns assuntos polêmicos também vieram à pauta. Como a intervenção militar e a presidência do deputado federal, Jair Bolsonaro. Alguns eram a favor do retorno do regime de militares aqui no país. Do jeito que está, não dá para continuar. Acho que precisa, sim, ser tomada uma outra atitude. Então, eu sou a favor, sim. Está precisando, né? Está precisando. Essa presidente aí acabou com o Brasil. Esse empresário, apesar das dificuldades, fez questão de vir até a manifestação apoiar o juiz federal Sérgio Moro, o responsável pelo julgamento da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, esse cidadão, está dando a vida pelos brasileiros. Está se arriscando a ser assassinado, a ser morto. E não é, eu não posso me furtar a ficar em casa, no meu comodismo, sabendo que tem essas pessoas lutando pela gente. Faixas e cartazes também não faltaram. Alguns curiosos, outros polêmicos. Apesar das críticas nas redes sociais, os organizadores do evento alcançaram o objetivo de trazer milhares de pessoas às ruas. E agora, esperam o rigor da justiça. Hoje, o povo se despertou, porque está cansado desse desgoverno. A presidente que só faz coisas para prejudicar o povo brasileiro. Um dos momentos que chamou mais atenção foi quando paraquedistas fizeram uma aterrissagem com a bandeira do Brasil, tendo como paisagem o Rio Negro. Foi um ato que a gente resolveu fazer para homenagear o nosso Brasil e dizer que a gente está lutando para as mudanças acontecerem. Com muito orgulho, a gente está participando disso hoje aqui. Segundo a organização do evento, 100 mil manifestantes passaram pela Ponta Negra. Mas, de acordo com a Polícia Militar, a estimativa de público foi de 35 mil pessoas. E no Monte Pascual, Zona Norte, pai e filho são assassinados e um outro filho baleado durante um assalto encomendado por um membro da própria família. As vítimas são Edson de Castro Souza, de 44 anos, o filho dele, Eulesson Valle de Souza, e o irmão William Costa. Todos trabalhavam na feira do produtor na Zona Leste. Eles voltavam para casa quando tudo aconteceu. Edson, o filho Eulesson e o irmão William chegaram aqui por volta das seis e meia da tarde. Eles estacionaram o carro bem aqui, mas um outro veículo já os aguardava ali próximo àquela esquina. Foi então que um assaltante abordou os três e empurrou seu Edson até a porta dessa garagem. O filho ficou assustado e então bateu na porta para ver se alguém chamava. Ninguém respondeu. Foi então que Eulesson decidiu empurrar o bandido até essa rua. Mas um outro assaltante que já estava por ali chegou e atirou nas costas dos dois, que morreram na hora. Pai e filho foram atingidos nas costas. Edson com dois tiros e Eulesson com três tiros. William também foi baleado com um disparo, mas foi levado ao hospital e pronto-socorro o João Lúcio e passa bem. A filha de Edson conta que já tentaram assaltar o feirante no passado. Vou em uma covardia porque já era a segunda vez que me era para assaltar papai. Só que a primeira vez foi aí na avenida passarinho. Depois do crime, os policiais conseguiram localizar os suspeitos. Três deles estavam em um carro. Houve perseguição até que o veículo dos bandidos caiu em um engarapé. Dois foram presos e um conseguiu fugir. A polícia identificou um primo da família como mandante do crime. Diego do Vale foi preso na casa onde morava, na Zona Norte. Segundo a PM, Diego confessou que planejou o crime porque o tio possuía uma dívida de 400 reais com ele. O jovem disse aos outros bandidos que o trio estaria transportando uma quantia de 5 mil reais. Durante o velório do pai e filho, os irmãos da vítima falaram que Diego já morou na casa do tio por alguns anos. Eles contaram como a polícia conseguiu chegar até Diego. Aí ele ficou, conviveu com a família. Tanto que a gente não esperava. E quando aconteceu, ele ainda foi chorar, foi lamentar com a gente. Nós nem imaginávamos. Mas como a polícia perseguiu e abordou os ladrões, aí foi quando pegaram os telefones e foram bater. E aí o policial disse que tinha alguém da família envolvido. A diretora da feira do produtor pediu mais policiamento na área. Nós pedimos às autoridades que nos ajudem nesse sentido aí, porque a nossa feira é uma feira aberta. Você sabe, tudo deve ter começado por lá. A gente não tem certeza, mas a gente fica com medo. Diego e os outros dois suspeitos foram indiciados por latrocínio e encaminhados à cadeia pública da capital. Ontem à noite, a Secretaria de Administração Penitenciária encontrou mais um túnel no Complexo Penitenciário Anise Jobim, na BR-174. Ele estava sendo escavado na Sela 4 do Pavilhão 1. Segundo a CEAP, o espaço havia sido interditado pelos internos no horário de visitas, para que eles pudessem continuar cavando o túnel que ainda estava no início da extensão. Este já é o quinto túnel encontrado só este ano. E olha, você já ouviu falar da Orquestra Ecológica Cristã? Pois é, é um grupo de jovens e adultos de uma igreja evangélica da zona sul da capital, que utiliza objetos recicláveis como instrumentos musicais. Foi do batuque dos instrumentos improvisados que esse grupo nasceu. O som grave dos tambores de plástico passando pelo tom médio até chegar à vibração das batidas de lata e até mesmo das garrafas de vidro. Quando tudo se mistura, o ritmo fica intenso. O fruto dessa mistura pode ser visto nos olhos destes 50 integrantes da Igreja Pentecostal do Brasil. Gente de todas as idades. Tudo começou a partir da comemoração de 50 anos da igreja e como louvar a Deus de uma forma diferente. Essa orquestra surgiu somente para aquela apresentação, 50 anos. Nós íamos tocar ali e pronto, ia sumir. Mas foi tão legal, as pessoas gostaram tanto, inclusive o nosso pastor presidente gostou tanto, que ele disse que eu quero que continue esse projeto. E quem rege essa orquestra é Adiel. Ele já é percussionista e juntou a paixão pela música com a vontade de servir a Deus. Cada material que a gente adquiriu foram doados por alguns irmãos da igreja. A gente fez um trabalho recolhendo todo o material. Então cada naipe corresponde a um instrumento de percussão. Aqui, tudo é reciclado. Eles ensaiam no auditório da igreja mesmo, com o auxílio da banda, aqui no bairro de Educandos, na Zona Sul. A gente conversa, coloca em prática, testa e aí vai rolando os arranjos. Toda a família do seu Rosifranco participa. Não há nada que impeça a gente fazer algo para um senhor maravilhoso. A Joelma conta como é importante o compromisso de ser da igreja, levar o som góspel aos que apreciam. É uma benção para todos nós que participamos, não só tocando, mas também edificando outras vidas. Por aqui, o grupo toca vários ritmos, que vai desde o Afro Reggae, da Bahia, até o Mar Abaixo, aqui mesmo da região norte. Mas o principal objetivo dessa turma aqui é propagar a Palavra de Deus através da música. É, já deu para ver que música boa com o sentimento religioso é uma mistura que dá certo. Muito bonito mesmo. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.